E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com o nosso Fox da IG2 Como vocês já sabem, né? Quem já viu conhece aí E hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui O escapamento dele original Que vai ser substituído Pelo JK Para abafador Quem viu já conhece também, né? Que a gente já foi feito no nosso Fox Da G6 Da versão Conect Então, aí eu vou estar mostrando pra vocês aqui O original dele Entendeu? Que eu vou estar trocando Por um abafador da JK, como eu já falei, né? E vou estar mostrando pra vocês O dia que eu for trocar, eu vou estar mostrando a instalação pra vocês E o resultado, beleza? Então eu vou estar mostrando pra vocês aqui O nosso carro Está um pouco sujo, galera Está com mais de 15 dias que foi lavado esse carro Então, galera Eu queria aproveitar da minha oportunidade E pedir pra você Que ainda não é inscrito no nosso canal, galera Que se inscreva, galera Se inscreva lá Nosso canal Curte Comenta Compartilha com seus amigos aí Pra que cada dia nosso canal continue crescendo Cada dia mais Beleza, galera? Tamo junto aí Agora eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó Como que é aqui, ó Vai ser um pouco fácil, galera Que já tem esse detalhezinho aqui, ó Na moldura aqui, ó Tá cortado, entendeu? Então rapidinho a gente tira aqui Esse é o original que vai ser substituído Beleza? Aí no dia da instalação, galera Que eu for fazer E eu vou estar mostrando pra vocês Passo a passo Beleza? Continue nos acompanhando aí Assistindo nossos vídeos E compartilha com seus amigos aí, galera Pra que mais pessoas possam ver nossos vídeos aí E posso estar se inscrevendo também no nosso canal Pra que cada dia cresça mais Conto com a ajuda de cada um de vocês Beleza? E logo, logo, galera Também a gente vai estar fazendo uma viagem com esse carro Daqui de São Paulo pra Alagoas Uma viagem aí de média de 2.400 quilômetros E vou estar também filmando aí E mostrando um pouco pra vocês da viagem Beleza? Então, galerinha Esse vai ser o nosso vídeo de hoje Vai ser um vídeo simples E rápido também Entendeu? Espero que vocês gostem aí Comente aí No vídeo nosso Deixe seu like aí Pra fortalecer nosso canal Beleza? E é isso aí, galera Tamo junto Aquele abraço aí Tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau